Isso aqui é o palco das minhas caminhadas diárias, veja só o cenário, maravilha, todos os dias a tarde eu passo por aqui e fico pensando como é que uma pessoa pode ser infeliz vivendo um lugar desse, tranquilo, moreno, insuportável é dor e infeliz vivendo os turíticos locais, nós temos que interesar aquilo que Deus deu e nos dá, que cuidar, hábito como um padrinho. É como mergulhar no rio e não se molhar, é como não morrer de frio e do gelo de ar, aí você tem que fazer o lugar, a loucura pelo dinheiro, é ver o céu se abrir no estilo e não se animar, te ver e não te querer, é improbável, é impossível de perder.